Boa noite a todos, segunda-feira, dia 9 de outubro, comentar os destaques do Ibovespa de hoje. Maior alta ficou com rumo, 2.80 de alta, papel vai repicando depois de ter deixado o martelo na sexta-feira, mantendo a inência de alta, precisa romper os 12.80 para acelerar e favorecer novas compras. Segunda maior alta ficou com fibra, 2.51 de alta, papel vai confirmando o rompimento dos 45.58, favorecendo novas altas e a formação de tendência de alta de curto prazo. Terceira melhor do dia ficou com sabesp, 2.07 de alta, papel com muita volatilidade hoje, acabou fechando com que andou de indefinição, mas rompendo essa congestão dos 34.32, favorecendo a retomada da alta de curto prazo. Quarta melhor ficou com Sambi 11, Santander, 1.72 de alta, papel praticamente testando aos 29.45, se romper favorecerá novas altas e novas compras. E a quinta melhor ficou com o Petri 4, 1.27, papel deu uma puxada agora no final do dia, fechando na máxima do dia, mas ainda precisa romper aí os 15.97, 16 reais para retomar e acelerar a tendência de alta. Destaques negativos, liderando as quedas Marfrig, 4.63 de queda, papel fechando na mínima do dia, deixando aí o Marobuzu de queda, engolfo de baixa, perdeu o suporte dos 3.41, acelerando aí a tendência de baixa, indicando novas quedas. CSN, segunda pior do dia com 3.41 de queda, papel vai deixando o engolfo de baixa, perdeu o suporte dos 10 reais e amanhã, se perder a mínima de hoje, vai favorecer novas quedas e buscando a região de 8.95. Terceira pior foi o Custácio, 2.56 de queda, papel ainda mantém a tendência de alta, pode ser que haja uma congestão de topo aqui, vamos ver como é que vai evoluir, mas o suporte dos 30.75 segurou bem, então é bom o sinal. Se perder, abre espaço para mais quedas. Eco Rodovias, quarta pior do dia, 2.46 de queda, papel com muita volatilidade hoje, já tinha deixado um candle de indefinição na sexta, hoje vai deixando um golfo de alta de baixa gigantesco, se confirmar da manhã, perdendo 11.43, favorece mais quedas, buscando a região de 10.90, 10.80. Encerrando o nosso giro com um vale, vale 5, 2.33 de queda, fechando perto da mínima do dia, papel já vindo tendência de baixa, amanhã perdendo 28.64, vai armar a pivota de queda, favorecendo novas quedas. Esses foram os destaques de hoje, boa noite para todos e até amanhã. Tchau, tchau.